Fala aí, quem que é os caras que vai jogar hoje? Ó, vai ter que ficar no banco hoje, vai ter que ficar no banco também Começo de temporada é assim ó Mostra a camisa Zé, mostra a camisa Zé Dou um jogo pra me tirar e colocar ele no banco Um jogo Olha que imagem top Os três do meu passo já erram, foi tratado Dá essa moral com o Alex aí, fechou? Ficou velho? Sentindo um pouquinho aqui mano, foi bem de levinho Zé, você fez quantos gols? Nenhum, mas você não passa aqui no meio? Mostrou, mostrou Pá, já falta galera, já falta, já falta Presta atenção lá na falta, mostra lá a falta Vamos ver o que vai acontecer Nossa, vem desse lugar aí Errou! Primeiro lance do Alex, primeiro lance, sabe o que ele fez? No meio do cara Já falta aí ó, o que eu faço o cara desse? Isso aí tá verme atrás Ó, fala assim, nós vamos ligar pra burra Nós vamos ligar pra burra Fala, vem dos canóis pra dar o pior Melhor coisa que levar, dar um pior Tudo vai junto Isso aí pra dar uma moral pro cara entrar, pra todo mundo brincar Mas, começou o jogo, só quis deixar o cara entrar Já fez falta, foi ruim ela pra caralho Mó, louco Dali, não tem aí, Dali Chega aí pra jogar com o lado Tem gente com os caras não Ô, Nando, ô, Nando Pelo amor de Deus, Nando Você devia tá aqui, mano Ô, Alex, mostra lá, mostra lá Não, mostra essa falta lá de novo Pô, é a segunda Você tá achando que é a mesma falta? Não é, observa Ela é diferente Ela é um pouco mais pra trás do que a outra A outra é da manhã aqui Essa é outra Sabe por quê? Que ele fez falta de um Quem fez? O Alex O cara falou pra ele Você já tá amarelado Você vai tomar outro amarelo Vai tirar o cara do jogo Vai acabar com o time nosso Filha da puta Joga amadura onde? Fala onde que ele jogou Errou Onde que ele jogou Eu dei aula, Fê Você tá louco? Ô, Alex Ô, o patão tá aqui O patão não deixa eu mentir Mostra o patão aqui O que que tá acontecendo? O que o Alex fez Do momento que você chegou aqui até agora Só faz cagada Mais dois minutos que o cara tá aqui Dois minutos, o capadão acabou de chegar Pode ver que foi cagada do Alex Só faz cagada Um minuto Imagina o Magneto aqui Já desde o começo do jogo Quanto coisa ele já ouviu errado já Ô, o Alex manda bem pra caralho E aí ele falou pra mim Sabe o quê? Foi o Nando que me ensinou Manda bem ele tem a Como é que é, Leandro? A bola procura o papai Esse cara é na porrada Se eu falar pra ele sair Não sair eu vou ter que bater nele Ô Alex Vai assim, ó Como é que tá o jogo, Alex? Ah, o jogo tá bom, cara A gente entrou aí com uma expectativa Que merda Três faltas que você fez Aí você acabou com o time Três faltas que eu releio Três faltas Ó, no lugar do Alex, por favor Ó, 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 não Responde No lugar do Alex Três faltas Três faltas E aí, goleiro O que você acha do Alex? Até agora? Três faltas Três faltas Ô, João Ô, Jonas Aproveita pra relar na bola agora A bola procura o papai Goleiro, o que você acha do Alex? Ah, então Acho que ele é um bom jogador Mas sai muita falta É? Sai muita falta Ele em vez de ir na bola Ele vai no pé dos caras? No pé não Na cara Ô, Joãoinhas, olha aqui Juninha, você vai fazer um gol? A bola procura o papai Pô, São João Tira o dedo do cu, meu Vai, 13 Vai, 16 Rapaz, esse gol, meu Deus Chuta pro gol O Zé joga bem Tirando as pernas Ele joga bem O Alex, você entra quatro bem na bola Quatro bem a falta Vai, Joe Vai, Joe Vai, Joe O Joe, com a bola O Joe, com a bola A bola procura o papai Vai, Joe Filo da mãe Ó o gol Ó o gol Leva ele Tá no finalinho Já não soubeu Errou E aí, Joe E aí, Joe Ô, Joe A bola procura o papai O Alex fala Vamos aí Mas o que tá parado é ele, galera Sobe pra nós ganhar, Zé Ô, Eric Quem entra lá pra nós ganhar Nós vai comemorar, caralho Siiii Tchau, tchau.